Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, 15 de maio de 2020, nós temos uma alegria imensa em mostrar para vocês todos que nós conseguimos a nossa meta e atingimos a quantidade de cestas básicas, com material de limpeza, que nós precisamos para ajudar, para participar na vida das pessoas, das famílias, durante esse momento em que vivemos, nesta pandemia do coronavírus. Das pessoas que não estão podendo trabalhar, que estão em casa, esta é a única forma para que elas possam, então, passar por este momento, tendo a ajuda das igrejas, das instituições. Então, nós queremos agradecer a todos, na verdade, a todas, lembrando dos amigos da creche Chapeuzinho Marrom, do grupo do Sr. Lucimar, grupo da Marinha, do grupo do Hernani, ministro, do grupo do Itaú, das associações da igreja, do Terço dos Homens, das pastorais, das nossas equipes, dos dizimistas, da Dona Rose, esposa do Sr. Marteus, que confeccionou máscaras, que estão também nas cestas básicas, de todos os nossos paroquianos e amigos que nos acompanham através da nossa live no Facebook ou no YouTube e que sempre participam e marcam presença nos nossos momentos de oração e, como vocês podem ver, então, também da ação, do trabalho que se concretiza. A todos e a todas, nosso muito obrigado, o nosso grande abraço e a nossa imensa alegria em podermos, assim, mais uma vez, participar e concretizar gestos tão bonitos neste momento da nossa história. Obrigado a você e a você, e que Nossa Senhora da Saúde e São Sebastião nos protejam. A todos, paz e bem. A todos, paz e bem.